Música Bom dia galerinha do canal da S10 Piseiro, mais uma potência aqui no canal Toyota Hilux 2009-2009 automática diesel 4x4 Venha conferir essa potência de perto Máquina, eu falei que era potência, hoje é potência Vamos ver as tripas dessa onça Música Mais uma potência, Toyota Hilux SRV 4x4 diesel com 4 pneus zero Olha por baixo dessa caminhonete Caminhonete de procedência pelo ano 2009 2009, muito conservada Olha só, vou te mostrar todos os detalhes, as tripas dessa máquina Olha aí, você vai levar 5 pneus zero Olha aí, o pneu step está zero também Caminhonete aqui da capital Se você quiser comprar qualquer veículo comigo, você me chama Diretamente aqui do canal da S10 Piseiro Tem desconto especial Se você for um dos inscritos do canal aí Essa aqui é 4x4 diesel Quer uma Toyota Hilux SRV, me chama agora no Whatsapp Olha só essa potência Máquina Essa é uma máquina Pelo ano, é estado de conservação Você tem que pagar estado de conservação Não é quilometragem, quilometragem não Até agora eu vi esse detalhe aqui nela Que não compensa mexer nesse detalhe Porque senão vai dar diferença na tinta É melhor vender ela desse jeito que tá Ela tem engate de carretinha 5 pneus zero Só de pneu aqui foi gastado 5 mil reais Nos pneus dela Dulope Pneu bom, marca boa Se você tiver interesse nessa máquina Você vai me chamar Ou acompanha nós no Instagram S10 Piseiro E eu todos os dias Eu tenho vídeo de caminhonetes aqui A venda Todos os dias Caminhonete de procedência Diretamente de Goiânia Goiás Pega o seu veículo na troca Quitamos financiamento Trabalhamos com todos os bancos aí Vamos olhar essa máquina por dentro Olha só A porta dessa Toyota Hilux Vida nas quatro portas Retrovisor elétrico Muito conservada Comandos no volante Banco em couro Se essa caminhonete te servir Você vai me chamar no Whatsapp De qualquer dia Qualquer horário Ar-condicionado digital 4x4 Separado O câimbo dela Ela é automática Diesel 4x4 Uma caminhonete muito completa Agora nós vamos ver o KM dela Motor Olha aqui por dentro dessa caminhonete Olha o teto dessa caminhonete Ano 2009 Porta traseira Lado esquerdo Olha aí Não tem detalhes na porta Vamos entrar aqui dentro dessa potência Isso é que é máquina Olha o porta copo aqui Ar-condicionado gelando Garantia motor e câimbo 3 meses motor e câimbo Pode vir de qualquer lugar do Brasil Que eu vou pegar seu carro na troca E você vai nessa Toyota Hilux Olha só o KM dessa potência 110.000 KM rodado Hilux SRV Diesel 4x4 Vamos ver o motor dessa máquina de perto Toyota Hilux SRV Diesel 4x4 Automática Olha aí o motor dela Bateria Muito conservada Aqui diretamente de Goiânia Caminhonete de Procedência Vamos dar uma partida nessa potência Vamos dar uma partida nessa potência Máquina Só é meter o dedo Ela vai pra qualquer lugar Isso é que é potência Caminhonete de Procedência Diretamente da capital Então se você tiver interesse O preço dessa máquina aqui hoje pra você 125.000 Mas se for inscrito no canal A gente consegue fazer um preço especial aí pra você Até 120.000 Ela vai no dinheiro Aceitamos troca E fazemos financiamento Mais um comprador Vem buscar a potência Aqui no canal Da S10 Fizeiro Você vem de onde pra mim? Buscar essa máquina Vem de Orilândia Orilândia Pará Orilândia Orilândia Pará Vem buscar essa raioca De 2009 Fizemos desconto especial aí pra você O preço da máquina Que era 125.000 Botei no canal De 120.000 E quanto você vê com essa potência? 117.000 Pagou 117.000 Consegui mais 3.000 desconto pra ele Que é inscrito no canal E vai chegar lá na cidade Pra fazer um vídeo pra nós Isso aí galera Compensa visitar aqui a loja Muito bem atendido Buscaram na rodoviária Me levaram pro hotel Me buscaram no hotel hoje de novo Muito bem atendido aqui Isso aí Abraço E até a próxima Mais um cliente saindo satisfeito Aqui no canal Desc10 Piseiro Falou Com Deus Bom dia galerinha Do canal Desc10 Piseiro Mais um cliente satisfeito Vem buscar comigo aqui Uma EV200 Triton Frex 2015 2016 Automática Álvaro Você veio da onde né Meu Deus Maria Ele é o Bahia E hoje vai ganhar aqui A camiseta do canal Desc10 Piseiro Quantos quilômetros que vão tirar aqui 1600 quilômetros 1600 quilômetros Fala de lá de fora Agora 4 e meia da manhã 4 e meia da manhã Chegamos às 10 horas Aqui em Goiânia Já estamos voltando Nesse momento já Com a grande máquina Aqui apresentada Vem buscar a potência Já desce o dedo no vai Valeu velho Obrigado aí Fala aqui aí Tem um jabutinho aqui também Filma ele aqui Jabutinho ouvido É Jabutinho Caralho Aqui ó Canal 10 Piseiro Boa viagem Qualquer coisa Liga pra gente Meu telefone A gente faz agora Tá bom Obrigado 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 Tchau Tchau